Ó, você pode não acreditar, mas esse carro aqui vai ser jogado fora, vai ser amassado e não vai aproveitar nada dele, ele é um Honda Odyssey, ó, você vê que não tem nenhum amassado na lata, ó, né, ó, o pessoal tá enchendo de lixo, tem um dele pra jogar fora. Olha, ó, o espação de lixo interno ali, ó, né, o carro da hora e vai ser jogado fora. Vai lá, no lugar onde joga carro fora, né, esse carro cabe duas pessoas, quatro, seis pessoas. Aí tiveram uns lixo, a gente vai jogar junto aí. Eu também avudei, falou que me traz caixinhas de som, viu, é incrível esse carro, né, que pode. Então, joga fora, ó, as lanternas pra vir aqui, não aproveita nada. Ah, eu acho que as rodas trocadas, tiveram rodas na roda original, né. Então, assim, ainda tá bom. Ó, esse pneu novinho, ó. Ele ainda tá bom ainda. Vai jogar tudo fora. Isso é Japão!